Se liga, olha essa história, mano, olha essa história, eu gravando um clipe em Salvador, não sei se foi do Night Roots, mano, não, foi do Night Roots, foi no ano depois, foi do Café, que é um artista aqui de Salvador, que tava aqui em São Paulo, Café com, mano, Pissirico e Atocha, tá ligado? Aí beleza, fiz o clipe dos caras lá, aí tava com o produtor local, mano, Gustavo, salve Gustavo, loucão, dos nossos assim, né, mano, eu tenho um lugar ali foda pra gente fazer um steak, mano, e aí a gente foi pra esse lugar, e aí, mano, era no lugar do lado da área militar de Salvador. Nossa, os caras acharam que tava sendo rastreado, vai escutando, mano, e aí tem um amigo meu, o Serginho, que ele, mano, tinha acabado de comprar o, qual que é, mano, ou aquele drone maior que tem, mano, o, sem ser o Phantom, acima do Phantom, mano, qual que é, Colosso? Acho que não é, não vai saber não. Da GI, o maiorzão. Enfim, o cara tem o maior drone da GI, maior que aquele Phantom, o bagulho parece tipo um aranha, nós, ah, beleza, vamos fazer os takes, pegou o drone, mano, foi, que naviozão louco, mano, passamos no meio do navio militar, e fizemos o take da vida, assim, voltamos, pá, fomos pra casa. Era o naviozão militar? Mano, não, a gente já passou pela área militar, fora isso, a gente foi no meio do, sabe o que é esse naviozão? A gente passou com o drone no meio, assim, ó, pensa que aqui é o navio, assim, a gente passou aqui, assim, ó, no meio do take, assim, lá na puta que pariu, mano, era um pôr do sol incrível, de Salvador, voltou, guardou o drone, na hora que eu tô aterrissando no avião, mano, em São Paulo, o Gustavo me liga, mano, cê não tá ligado, acabei de perder meu emprego, véi, mano, a pessoa do militar foi lá, quis prender nós, que não sei o que, que a gente voou numa área, que pá, 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 eu tô tendo que pagar uma multa aqui de tanto, cê me deposita tanto, que pá, 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 vou nem dar resumido, mas, mano, deu um B.O., o cara perdeu o trampo, mano, o bagulho deu ruim. Viu só? Mano, mas, assim, foi inocência minha, tá ligado, eu vi um negócio muito bonito, mano, tipo assim, isso tem o que, uns 5 anos, tá ligado, tem bastante tempo, mas, mano, era pra eu ter a mínima noção de falar, mano, Só que, tipo assim... Mas você não conhecia a área, você não sabia o que era militar. Não, não conhecia, porque tava com o produtor local de Salvador, que tava contratado, tá ligado, mano, e ele também, mais inconsequente ainda, nós dois, tá ligado, chegamos, não pensamos, assim, mas só pra responder isso, deu mó merda, né, dei mó volta, mas, mano, ainda bem que eu já tava aqui em São Paulo, já. Mano, é que cês podiam ser preso também, véi. Cês podiam, sem querer ter gravado algo muito sigiloso, mano, tá ligado, tipo... Não, mano, pô, os caras podiam ter derrubado o drone, sei lá, porque, mano, porque esse drone não é esses drones branquinhos, mano, é um drone, mano, que é aqueles, tipo, uma aranha que tem uma câmera e colocou junto a dele, tá ligado, é tipo, mano, que tem uma câmera com lente, tá ligado, é esses drones maiorzão mesmo, mano, então os caras falam, mano, esse cara não tá fazendo isso, tá ligado, nós voamos ali na meia, ó, mas, mano, é vivências, né, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!